Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos com vocês em mais um vídeo da série Grandes Jogos e para falar de um grande jogo realmente, não é verdade? Esse jogo é o quarto jogo de uma série incrível, de uma franquia que fez muito sucesso no mundo todo. Mas vamos recordar um pouquinho historicamente como tudo começou em 2017. Chegamos com o nosso amado Azul. Olha só que bonitinho, ele era todo azulzinho? Era azul, um pouquinho vermelho e tal. Mas olha que bonitinho, Azul, Portugal, azulejos e tudo. Isso aqui é interessante, top. Agora depois, em 2018, chegaram os vitrais Sintra. Olha só que bonitinho aqui. Opa, esse aqui, queridão também, né? Eu achei até melhor que o primeiro. E depois quando chegou o terceiro em 2019, chegou o Pavilhão de Verão. Olha que bonitinho, Pavilhão de Verão e tal. Chegando aqui, né? Diferenciado, com um pouco mais de estratégia, um pouco mais denso. E em 2021, nosso aclamado Azul deu as caras novamente, Kinzen, bombando e mais um jogo para a série incrível de todos os tempos. Será que ele é diferenciado dos outros três? Será que vale a pena você ter na coleção? Você vai conhecer todos os detalhes das nossas regras e nosso review final, dizendo o que eu achei. De Azul, Jardim da Rainha, nos encontramos. Fala, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui, então, para mostrar o funcionamento desse sensacional jogo azul no quarto. O quarto jogo que traz o Jardim da Rainha, deixar esse jardim bem lindo. Então, mostrando rapidamente aqui os componentes para vocês, como ele está preparado na mesa. Você chega e vai receber, cada jogador recebe um set de tabuleiros individuais como esse aqui, que inclusive é bem grande na mesa, tem que ter um espaço bom na mesa. E esse anexo aqui, que vai ser um grande diferencial dessa versão, porque olha só que interessante. Você tem mais um reposicionamento de peças, um passo anterior a trazer suas peças aqui para montar o seu jardim. Você vai ter que trazer primeiramente para esta plataforma, para esse tabuleirinho lateral aí, que vem juntamente no jogo. Aqui nós temos aqui uma área de pontuação, onde nós começamos no número 15, porque você tem como perder pontos para fazer determinadas ações. Já vamos explicar. E aqui é legal que isso aqui roda, que bacana. Isso aqui roda, então, como são quatro rodadas do jogo, você vai colocando aqui, em cada rodada tem, como você está vendo aí na sua tela, tem esses tracinhos aqui, que definem as quatro regiões possíveis. Então, você vai começar sempre na primeira rodada e na última rodada termina aqui virado para o lado esquerdo. Então, dessa forma, você vai pontuar por esses símbolos e por também essas cores, né? Então, aqui começa o jogo. Então, já dá para ver bem claramente, porque é bem, sem explicar nada, você com certeza já estão mais ou menos pensando. Eu vou pontuar por todos os tiles verdes, por todos os tiles azuis e os símbolos de árvore. O jogo é composto de quatro rodadas. Então, aqui vocês podem ver claramente que eu tenho quatro montes de cinco tiles em cada um. Por que cinco? Aqui nessa tabuleira você consegue identificar claramente aqui, né? Para depender do número de jogadores e você vai ter um determinado número de tiles em cada pilha. Então, nós temos a definição das quatro rodadas do jogo com esses montes e com esses tiles, né? Compostos aqui. Nós vamos exaurir nesses tiles à medida que a rodada vai acontecendo. Para começar, nós temos então esse tile inicial aqui, onde já compramos alguns tilezinhos, né? Que vem esses simbolozinhos aí de cor. Ó, que bonitinho. Vem uma bag tradicional do azul, né? Aí, ó, com tiles lindíssimos. E aqui você vai comprando para poder montar o seu jardim. Você vai tirando daqui e vai trazendo para o seu tabuleiro individual. Temos também aqui no centro, onde vocês estão vendo aqui, temos alguns elementos coringa. E você também tem um monte que está aqui, cheio, né? Basicamente todos os tiles que restaram, com esse número menos seis aqui, porque você vai ter que pagar seis pontos de vitória, né? Seu abdicado de seis pontos de vitória para poder pegar um tile desse aqui e levar para o mapa, ou seja, a região adjacente aqui que todo tile que você compra, ele vem primeiro para essa região para depois ser reposicionado aqui. E esse é um dos principais diferenciais desse azul. E começando o jogo, a primeira ação que você pode fazer no jogo é comprar os tiles, é comprar aqui esses ladrilhos para trazê-los aqui para essa região de estoque. Então você já tem uma região limitada. Vejam só que interessante, que eu vou poder ir trazendo vários, mas chega uma hora que vai estourar meu estoque. Os coringas ocupam a mesma posição aqui, né? Os mesmos espaços que você tem disponível. Então aqui tem também uma gestão de estoque, né? Para você estar conduzindo aqui o sendo bem efetivo para trazer esses tiles para posicioná-los aqui futuramente. Então eu vou poder escolher as peças, né? Que eu tenho disponíveis ali, que tem as cores verde escuro, verde claro e azul. Qual eu vou querer? O ponto principal é que se você escolher uma cor, você tem que trazer todos os tiles daquela cor. Então se eu escolher o verde, eu vou pegar esses dois verdes e vou trazer aqui para a minha região no meu tabuleiro individual. Se eu decidir escolher por três borboletas, vejam o símbolo de três borboletas, eu vou ver ali que são cores diferentes, mas não tem problema. Eu posso também trazer aqui para o meu estoque peças em que eu tenho diferentes cores, mas os mesmos símbolos, os mesmos desenhos. Então eu poderia pegar aqui, porque são três borboletas, três borboletas e trazer aqui da mesma forma para o meu tabuleiro individual. Um detalhe importante é que toda vez que você compra tiles, você vai pegar esse tile aqui e vai colocar ao lado aqui, montando uma região, estendendo essa região de compras. E aqui como ficou vazio, eu vou simplesmente comprar mais quatro. Vou ali e compro quatro. Olha que beleza. Olha que sensacional e pronto. passo a minha vez e o outro jogador vai jogar. Então a sua vez é bem rápida. Suponhamos que o jogador número dois quer fazer a mesma ação, ou seja, ele quer comprar tiles. Então vejam só que interessante. Agora ele já tem mais tiles à disposição. Então ele tem agora dois tiles verdes escuros. Então eu poderia, por exemplo, escolher o tile de pássaro. Se eu escolher o tile de pássaro, o desenho de pássaro no caso, o que acontece? Eu vou levar esses três, porque os três aqui são pássaros. Tá vendo que interessante? Que tem duas asinhas ali. E eu poderia aqui, se eu fosse o jogador número dois, obviamente eu estou jogando só com um tabuleiro, levaria para o jogador número dois esses três tiles aqui de pássaro. Toda vez que eu tiro todos os tiles que estão presentes aqui nessa extensão de jardim, eu viro para o lado ao contrário. E aqui eu vou ter, inclusive, espaços de jardim. São cinco espaços, mas eu tenho também um símbolo, um desenho aqui posicionado que vai servir como se fosse esses mesmos ladrilhos, né? Essas mesmas peças de plástico aqui que vem nesse azul. E aí você vai poder utilizar as mais diversas formas. Suponhamos que a gente esteja com essa situação agora de compra, em que o jogador se depara com esses três situações aqui, né? De compra de peças, né? Ou de espaços de jardim, ou extensões. Então vejam só, se eu definir que eu quero a cor verde, no caso, claro, esses aqui são verde claro, e esse aqui também é. Então, quando eu vou levar esses dois, essas duas peças, eu também levo essa extensão junto. E com isso, olha só, vejam que eu tenho dois espaços aqui de extensão no meu estoque, eu coloco aqui e trago esses dois e coloco aqui normalmente. Então eu posso trazer extensões de jardim junto com as peças de jardim. Esse é um ponto também bastante interessante que pode ser utilizado na tua rodada. Então vamos para a segunda ação do jogo agora, e vocês estão vendo aqui que eu tenho muitas peças que eu fui utilizando, fui trazendo lá, né? Da região de compra, eu fui trazendo aqui para o meu tabuleiro individual lateral. Então agora chegou o momento de pegar essas peças e trazer aqui para o meu jardim. Como que eu faço para trazer essas peças ao jardim? Então, simplesmente, é muito simples. Eu vou ver nos símbolos que eu tenho, eu tenho os mais diversos tipos de símbolos, como vocês podem ver na tela de vocês, eu tenho aí todos esses desenhos e cada desenho tem um custo. Inclusive a árvore 1, ali tem o pássaro, que tem duas asas 2, tenho 3 borboletas, tenho uma pétala com o número 4 ali, que são 4 custos, né? Para eu levar, vocês já vão entender como pagar esse custo. E o 5, que eu tenho essa planta ali com várias pontas, né? E essa ali são 5 pontas no caso. E aqui 6, eu tenho basicamente ali como se fossem 6 sininhos. Então vamos supor que eu quisesse agora levar essa peça aqui, que tem custo 6. Vejam só, né? Um custo 6 aqui, como está posicionado no tabuleiro, seu individual. Eu quero levar essa peça para aqui, nessas regiões de alocação. Então eu vou aqui, coloco aqui, beleza? Mas eu vou ter que pagar um custo. E o custo vai ser 6. Mas 6 o quê? São 6 peças. Poderiam ser do mesmo símbolo, de cores diferentes, ou poderiam ser de cores iguais, mas símbolos diferentes. Então nesse caso eu tenho mais essas 3 cores de verde claro. Eu tenho que pagar 6, incluindo ele. Então são esse aqui, né? Custo 1, mais 5. Então eu tenho que pegar esse aqui. Tenho 1, 2, 3. E só tenho 3. Olha só que interessante. Como que eu poderia pagar os outros faltantes? Com esses dois coringas aqui. Então isso eu pagaria todo o custo para poder colocar essa peça, porque essa peça vale muito em termos de pontuação no final do jogo, durante as rodadas. Então o que acontece? Eu pago tudo isso aqui. Eu vou depositar essas peças lindas aqui, aqui dentro desse sensacional componente. Vejam só, coloco ali e tal. E pronto, como era em outros azuis que vocês já conheceram também. Um detalhe interessante agora com relação às peças que são colocadas aqui. No caso eu não poderia fazer essa conexão, porque são peças diferentes, mas eu poderia posicionar alguma região que não é adjacente à peça que foi colocada, mas que pode ser diferente cor ou diferentes símbolos. Para colocar aqui ao lado, pelo menos uma das peças tem que ser de mesma cor ou de símbolos iguais. Então vejam só, eu poderia encaixar essa peça aqui, sem problema nenhum, porque tem o mesmo símbolo. Então dessa forma é possível. E a partir do momento que eu tenho duas peças conectadas, eles viram um grupo. E o grupo vai ser pontuado no final do jogo, com alguns diferenciais bastante interessantes. Um detalhe muito importante é que você nunca pode ter peças iguais dentro do mesmo grupo. Então eu não poderia fazer isso aqui, por exemplo. Vejam só que as peças verde escuro, elas são iguais, idênticas. Então peças idênticas nunca podem ser conectadas. Isso não é permitido. Então se você tiver um grupo de peças aqui, por exemplo, envolvendo essa fonte, então você nunca pode ter peças iguais, ou seja, em cor e em desenho. Vejam que interessante esse outro exemplo. Essa árvore tem custo 1, como foi mostrado anteriormente. Então você não precisa pagar nada com ela. Ela mesma se paga, porque lembre que ela conta como um dos recursos necessários para poder posicionar. Então eu poderia colocar, por exemplo, essa árvore aqui. Mesma cor. Formou mais um grupo. E dessa forma, continuamos com o jogo. Veja agora esse exemplo em que eu envolvi aqui com todas essas peças a nossa fonte. Toda vez que eu envolvo um desses símbolos aqui, eu simplesmente pôo ganhar coringas. É a forma de você repor coringas que você está usando durante o jogo. Então, por exemplo, aqui eu envolvi uma fonte. Como vocês podem ver no desenho, que está posicionado logo abaixo aí, do teu tabuleiro individual, do lado esquerdo vocês veem que uma fonte me recupera um coringa. Então eu passo a ganhar um coringa. Olha só que legal. Eu trago aqui para a minha mesa um coringuinha no meu estoque. Se eu conseguisse, por exemplo, envolver esse cercadinho aqui, então quanto eu ganharia? Ganharia dois. A forma está indicada aqui. Então isso faz com que eu recupere bastante coringas, dependendo do que eu estou circulando. Então você tem duas coisas para pensar, três, quatro. Além de você pensar em toda essa composição de grupos para tentar pontuar depois mais, você ainda tem que pensar também nessa questão de repor os coringas, que são muito úteis durante o jogo. Lembrando, claro, que você também pode levar os seus tiles sensacionais de expansão. Esses tiles aqui, que são extensões, você também pode posicioná-los aqui. E para levar, você vai pagar o mesmo custo como se fosse as peças soltas. Então para levar isso aqui, eu vou ter que pagar um custo de quatro. Porque vejam só que eu tenho uma flor com quatro pétalas, que custa quatro. Então eu teria que também levar esse tile aqui e também deveria pagar com os outros elementos da mesma forma. Ou seja, poderiam ser verdes ou poderiam ser o mesmo símbolo de flor. Então eu poderia trazer aqui, no caso, encaixar respeitando também as regras adequadas. Então eu poderia, por exemplo, colocar aqui, verde com verde, aqui formando mais um grupo. E com isso eu consigo estender a região para posicionar mais peças no futuro. Ainda dentro dessa ação, a terceira ação possível no jogo, que é colocar uma expansão no teu jardim, conforme eu coloquei agora, você pode trazer, ao invés de expansões que estão disponíveis aqui para cá, você pode pegar essas expansões aqui, pagando seis de pontos de vitória. Então suponhamos que eu fosse jogador branco, eu reduzo aqui seis pontos de vitória e com isso eu posso pegar essa peça. E o que é a vantagem de pegar essa peça, comparando com as outras peças que já vêm no jogo habitualmente? Na verdade ele tem sete espaços e as outras sempre estão fechadas. Elas têm aquele símbolo que pode ser envolvido para você ganhar coringas e também tem sempre um símbolo. Então você poderia colocar aqui abrindo sete espaços livres para você posicionar aqui as suas peças. Então essa é uma vantagem, só que custa caro. Tem que ser colocado no momento certo, dependendo da sua estratégia. E a quarta ação possível é você passar a sua vez, quando não existe mais nada para você fazer, você quer passar simplesmente, você passou uma vez e depois você não pode voltar ao jogo. Então você passa e simplesmente aí fica preparado, já esperando seus amiguinhos terminarem a rodada também, para estarem junto com vocês. E aí você pode fazer a pontuação conforme eu vou mostrar agora. Vejam que na pontuação de rodada, sempre eu vou respeitar o que está mostrando aqui. E aí eu vejo que as cores verde escuro pontua, opa, tenho aqui um verde escuro aqui. Vai pontuar também as árvores, opa, tenho duas arvorezinhas aqui, maravilha. E vai pontuar também as cores azul claro. Eu tenho também aqui, olha que legal. Então eu marcaria, olha, aqui todos valem um ponto, são ali posicionados em cima como vocês estão vendo. Então simplesmente eu marcaria dois pontos por essas árvores, marcaria mais um ponto pelo verde escuro, e mais um por azul claro. E com isso eu marcaria quatro pontos de vitória. E isso vai acontecer durante todas as quatro rodadas do jogo. Um dado importante que eu não citei é que quem passa por primeiro, ou seja, passou sua vez utilizando a quarta ação possível durante o jogo, você fica com esse nosso sensacional tilezinho de primeiro jogador, mas em compensação você perde um ponto de vitória, como era já nos outros azul. Para começar a segunda rodada, você vai limpar aqui todos os tiles, né, ou seja, que ficaram sobrando e tudo mais, recolhe tudo isso aqui, beleza. E vai abrir uma nova fila, e vai comprar mais quatro tiles, quatro peças no caso. E aí está tudo pronto para começar com o jogador que passou por primeiro, vai ser o primeiro jogador nessa outra rodada. Eu também viro aqui, ó, na minha região de pontuação para este lugar aqui, e estamos prontos para a segunda rodada. Após quatro rodadas, a pontuação vai estar aqui nessa região, você vai fazer a pontuação igual, né, fazendo, respeitando as cores e os símbolos, né, que estão aparecendo, só que o diferencial é que agora você vai passar para uma segunda fase de pontuação. E nessa fase, por isso que vem com essa peça aqui, para você poder marcar cada uma e não esquecer de ir pontuando. Eu vou correndo por todas as cores, como vocês estão vendo na telinha de vocês, e obviamente para mim seria muito importante a cor verde escuro, que foi a cor que eu mais investi. Então vejam só que eu tenho aqui um conjunto, aqui que formou mais de três peças, ou seja, um conjunto grande de seis peças conectadas, e aí eu vou pontuar o valor de cada uma, ou seja, eu vou pontuar aqui três, mais cinco, mais dois, mais três, mais seis, por isso que essa peça vale muito, e aqui as pétalas, mais quatro. Eu somo a pontuação realmente do custo de cada peça quando eu posicionava aqui no meu tabuleiro. Então são pontuações grandes que acontecem no final do jogo. Só que tem um extra aqui, como eu consegui conectar seis peças juntas, você ganha ainda um bônus de seis pontos de vitória. Então é legal você conseguir fazer grupos, e além de grupos, grupos grandes, que vão maximizar a sua pontuação no final do jogo. Vejo que a pontuação continua, depois eu finalizar as cores, eu vou para os símbolos, os desenhos, e eu faço a mesma coisa. Vejam que aqui nas árvores eu tenho três árvores conectadas. Então eu vou pontuar um ponto, porque a árvore vale um ponto, um para cada um seriam três pontos de vitória que eu estaria pontuando. Um detalhe importante é que uma peça pode pontuar duas vezes, seja num conjunto e no outro conjunto ao mesmo tempo. Então isso também é importante prestar atenção, que você pode combar e fazer com que ela pontue várias vezes, te dando pontuações maiores. E voltando para falar o que eu achei de azul, Jardim da Rainha. A primeira coisa que vocês vão notar, e que eu queria citar aqui, que está muita gente comentando, é que o azul ficou verde. Isso mesmo. Veja que interessante, o tom que predomina aqui é o verde. Logicamente aqueles tons pastéis, que eu gosto muito do azul, ele tem uma característica muito importante, por ser um puzzle, elementos abstratos, ele tem a sua beleza natural, que encanta os jogadores. Então esse é um ponto interessante, que você vai colocar na mesa, com seus amiguinhos, eles sempre vão gostar, qualquer um dos quatro da série. E esse aqui não é diferente, inclusive muito bonito, a ponto de colocar ele em segundo lugar dos mais bonitos, e colocando o pavilhão de verão em primeiro. Em termos de beleza, de componentes e tudo mais, a arte sempre é abstrata, mas tem aquela beleza, que está na mente e no coração de quem vê. A primeira coisa que vocês vão notar, é que esse jogo tem uma pitada, uma camada estratégica, tática, um pouquinho maior com relação aos outros, levando a um grau de complexidade, que talvez para alguns jogadores, diferencie o suficiente para ter na coleção. É um jogo interessante, porque o Kinsley, é o meu segundo designer do coração, depois do Feld, ele traz elementos sempre muito diferenciados, o que faz com que o azul, cada azul tenha seu próprio sabor. E isso é muito legal, e pensa a genialidade para fazer jogos assim, em que ele usa a mesma base, o mesmo esqueleto do jogo, onde você tem a compra de peças, desses ladrilhos, dessas peças de plástico, geralmente que trazem para o jogo, esse puzzle, de você tentar encaixar essas peças, a colocação de peças no seu tabuleiro individual, de forma a maximizar a pontuação, aqui ele faz uma diferenciação, que é basicamente, ao invés de você pegar essas peças, e trazer diretamente para o seu tabuleiro individual, onde você monta ali o seu puzzle, monta o seu mosaico, monta ali os seus vitrais, não, você simplesmente agora traz para um tabuleiro separado, que você vai depositar essas peças previamente, antes de depositar no tabuleiro principal, e isso faz com que você tenha que gastar mais uma ação, para fazer o deslocamento dessas peças, para o tabuleiro principal, então isso traz, primeiro a gestão que você tem que ter das peças, de recursos seriam, porque as peças atuam como se fossem recursos diferenciados, em que são símbolos, que são desenhos, com cores, em que você traz para esse tabuleiro lateral, e ali você tem uma gestão de estoque, você tem uma gestão de peças, de forma que você não possa ultrapassar o limite máximo, e ao mesmo tempo, você saiba gastar, otimizar as suas ações, de forma que você desloca essas peças do tabuleiro principal, e não erre, porque uma vez que deslocou, você não pode mais voltar atrás, isso faz com que realmente, explodamente, você pensa muito, 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 o que vem o primeiro elemento, que eu colocaria de atenção, que é a questão do downtime, que eu achei um pouco mais alto, do que um dos outros, justamente pela quantidade de opções, que você tem, na hora da sua jogada, devido a essa camada estratégica, um pouquinho maior, a densidade ser maior, faz com que, a rodada, apesar de ser simples, você tem quatro ações, sendo que todas elas são simples, faça você pensar um pouquinho mais, e demora um pouco, dependendo do jogador que tem AP, que a gente chama de AP Pro, que é aquele jogador, que tem a tendência de demorar na sua jogada, frente a várias opções, ele fica olhando as opções, e não chega a muitas conclusões, rapidamente, um ponto aqui também, que eu gostei muito, foi a questão das peças, você ter a possibilidade de comprar, apesar de ser muito caro, e tem que ser usado, em momentos bem específicos do jogo, você poder gastar a sua pontuação, olha que interessante, você não vai gastar mais peças, ou pagar peças com peças, não, você vai simplesmente, capturar ali, o seu tailzinho, de extensão, do seu jardim, vai alocar no seu tabuleiro individual, tendo sete espaços, e isso é legal, porque geralmente, você está comprando, essas extensões de jardim, você está comprando sempre, em cinco espaços, o que é limitante, visto que você tem que crescer, rapidamente, com peças, depositando peças ali, no seu jardim, para que a rainha fique muito feliz, um outro ponto positivo, desse azul, e pode ser negativo, para alguns, que gostam dos elementos punitivos, esse jogo não tem, tanto elemento punitivo, como existiam nos outros, principalmente, os dois primeiros, em que se você arrasta, o primeiro é muito cruel, se você fica ali, não percebe muito bem, o andar da carruagem, durante a sua jogada, vocês sabem, que vão sobrar um monte, de tiles para você, isso vai pontuar negativamente, e muitas vezes, se tira do jogo, tanto elemento muito forte, punitivo, no dois também tinha, muitas vezes, no de Sintra, você ficava ali, numa situação complicada, e aí você sabia, que você não tinha cores, para depositar, as suas peças, os seus vitrais, e no final, você ficava explodindo, com um monte deles, e também, ficava muito mal, no jogo, então, esse, já não tem tudo isso, você já tem ali, elementos que fazem, com que você tenha, uma grande quantidade de estoque, geralmente, você está deslocando, essas peças, para o tabuleiro, então, você não vai ter, não vai ter muita dificuldade, em fazer a manutenção, desse estoque, um outro ponto, que pode ser negativo, para alguns, é a questão, de você estar alimentando, constantemente, o seu tabuleirinho, ali, ou seja, a sua extensão, que você vai depositando, a cada vez que você, move, essa extensão, com as peças em cima, você vai alimentando, com quatro, mais quatro, mais quatro, só que não é como, os outros azuis, que você pegava, e colocava tudo de uma vez, e ia comprando, essas peças rapidamente, ali, você sempre tem que estar, pegando a mão, colocando a mão no saco, pega, tira o saco, coloca mais quatro peças, daí vai para o outro, ali, se ele quiser comprar, também peças, vai deslocar, vai pegar também, mais peças, e vai ter que ficar, constantemente, alimentando ali, o que não é, nenhum elemento negativo, no espectro de, ah, meu Deus, é outra, ferrou tudo, não é, não é ferrou tudo, mas, tem essa questão, de você estar sempre alimentando, o que gera ali, mais um tempinho, e que também, pode ser um pouquinho chato, né, fica só essa questão, mas no fundo, como conclusão, azul sempre, continua sendo azul, um jogo extremamente diferenciado, dessa vez, não foi diferente, quem observou nas regras, vai entender, e conhece os outros jogos, da série azul, vai perceber claramente, que o jogo, brilha mais uma vez, é um jogo diferenciado, um jogo mais profundo, e denso, estrategicamente, e taticamente, considerando a comparação, com os outros, e na minha opinião, é um jogo altamente recomendado, sem dúvida nenhuma, aqui dentro do Borgesenburg, a gente recomenda, porque esse jogo, ele sempre traz aquele brilho, eu particularmente, também sou suspeito, que eu amo azul, e amo Kinsley, então, deu o double match aqui, que para mim, é, eu estava esperando, assim, de forma ansiosa, por esse jogo no mercado, então, esse jogo, para mim, claramente, tem diferenciais, para tê-lo, na minha coleção, e é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar seu like, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, e também, considerem ser um membro, do clube de membros, da família Mais Feliz do Brasil, tamo todo mundo junto lá, e acontece muita coisa lá, são campeonatos, é desafio, é jogatina, direto, é evento, tudo que você pode esperar, do mundo dos board games, nos encontramos no próximo, vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho